Vem de ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre a verei. Aleluia! Agora que o caramelo se apaga, a voz nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, luz como possam eles nos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde consentei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite apavora-se a escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai, ouvi-nos as nossas preces, ouvi-nos por Jesus, nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, com vós, meu Espírito de amor. Ó Senhor, sede a minha proteção, um abrigo bem seguro que me salva. Senhor, eu ponho em vossa minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Sede uma rocha protetora para mim. Um abrigo bem seguro que me salve. Seis suas vozes, a minha rocha e fortaleza, por vossa amor, entai-me conduzi. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossa mão, Senhor, entrego o meu Espírito, porque vós me salvareis ao Cristo e eu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era, crescido, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sede a minha proteção, um abrigo bem seguro que me salva. Das profundezas, eu clamo a vós, Senhor. Das profundezas, eu clamo a vós, Senhor. Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levades em conta as nossas faltas, que haverá de subsistir. Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mas que o vigia pela aurora. Espere Israel pelo Senhor, mas que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar Israel de toda a sua culpa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Das profundezas, eu clamo a vós, Senhor. Não pequeis, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Novos Espanhais, Aldiano Senhor em vossas mãos eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu Espírito Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Senhor em vossas mãos eu entrego o meu Espírito Salvai-nos Senhor quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigi com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a paz e das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Salvai-nos Senhor quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigi com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Oremos Senhor Jesus Cristo Pâncio e humilde de coração Que tornais leve o fardo e suave o jugo dos que vos seguem Iluminai os propósitos e trabalhos deste dia E concedei-nos um repouso tranquilo Para amanhã vos servirmos com maior generosidade Vós que viveis e reinais para sempre Que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém A vossa proteção recorremos Santa Mãe de Deus Não desprezeis as nossas súplicas Em nossas necessidades Mas livrai-nos sempre De todos os perigos Ó Virgem Gloriosa e Bendita Oração de Deus Oração de Deus